Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Anarco Individualismo, eu sou Henrique Tarijon, e essa aqui é a terceira live que eu tô gravando com o Amir, do canal Anti-Estado e Anti-Capital, e hoje tem também a presença do Ian Zanon, que vai trocar uma ideia com a gente aqui, vou passar um pouco, eles vão se apresentar rapidamente aí, aí a gente já começa aos assuntos propostos, beleza? Então fica à vontade aí, quem quiser falar primeiro aí, fica à vontade. Boa noite aí, primeiramente, pra todo mundo que tá assistindo, queria agradecer ao Henrique por esse convite, me deixar participar aqui, conversar um pouco com vocês. Eu sou o Ian, né, eu administro a página Anarcomemes no Facebook junto com o Bim e outra galera, também é administrador lá, curto uma página inclusive, a gente tem alguns projetos também pro YouTube e tal, que a gente ainda não começou a desenvolver. Eu também ajudo o Nayan com a página Individualismo Libertário no Facebook a administrar. Eu tenho 18 anos, conheci o anarquismo no final do ano retrasado, em 2018, no início, na verdade, do ano retrasado, e antes disso eu era anarco-capitalista, então eu conheci por ele, e acabei me tornando um anarquista com o tempo. Legal. Ué? Eu acho que o caminho caiu, hein? Aí, voltou. Não, esse computador, cara, deve ter problema, mas eu vou tentar acertar ele aqui, cara, no celular também, se eu precisar. Beleza? Beleza. Aí, posso começar, então? Pode, fica à vontade. Beleza. Bem, então, pessoal, primeiro é agradecer de novo ao Henrique essa ideia de fazer uma live, né, das boas-vindas aí ao Ian, a parcela mais jovem da discussão. Eu ouvi um pouco aí que o Ian, eu tava tentando entrar, ele também veio pelo anarcapitalismo, mas é muito interessante isso, cara, é muito interessante, pô, até um dia eu acho legal discutir isso, porque foi a mesma coisa com você, né, Henrique, e eu tenho a impressão que muito sai do anarcapitalismo para esse anarquismo, entendeu? Porque quando eu tinha falado que eu conheci o anarquismo, ninguém falava disso, cara, não se discutia anarcapitalismo. E parece que hoje o anarcapitalismo, ele tem uma visibilidade, cara, que é até foda o comum, né? E, enfim, eu acho legal como é que vocês aparecem para o anarquismo a partir dessa vertente aí dita, né, anarquista, que, enfim, eu não acho que seja anarquista ou anarcapitalismo, né? Tem que ter uma ideia. É? Concordo com essa visão, não é anarquismo mesmo. É, então. É outra coisa. Eu acho que, só falando aqui rapidamente, eu acho que o anarcocapitalismo, o efeito colateral dele, é que algumas pessoas acabam indo para o anarquismo real. É, pode ser um ponto positivo. É, tipo, o efeito colateral do ANCAP é que algumas pessoas acabam chegando no anarquismo real, entende? Mas, enfim. É, então. Mas, enfim, aí eu acho legal porque pode ser que a visão que vocês têm do que eu vou falar hoje aqui, e de algumas pessoas que também estão participando, enfim, né, é um pouco diferente porque o que eu fiz, né? Eu sou geógrafo de formação, eu tinha dito isso, né, e eu trabalhei o Kropotkin em uma das minhas pesquisas. E aí, como eu conheço mais o Kropotkin, eu vou falar o quê? Um pouco das ideias do Kropotkin e aí trabalhar um pouco como é que essas ideias minimamente elas aparecem num evento super importante do século XX, que é a Guerra Civil Espanhola, a Revolução Espanhola, enfim, né? Bem, então, só vou dizer, né, o Kropotkin que eu vou trabalhar é o Kropotkin da Conquisa do Pão. Então, por exemplo, o Kropotkin tem N artigos, N livros, entendeu? Eu não tive essa preocupação porque, cara, afinal, a gente fica aqui quase 10 horas falando de Kropotkin e a ideia aqui é dar, tipo, uma pincelada para que as pessoas que não conhecem ou conhecem pouco, tem a possibilidade de se aprofundar, né, mais nesse importante teórico do anarquismo. O Kropotkin, eu diria que é um dos principais teóricos do anarquismo, né? Bem, esse livro, A Conquisa do Pão, ele foi realizado em 1910. Então, também tem isso, né, então, 1910 já faz 110 anos. Então, o Kropotkin, cara, ele tá muito centrado naquilo que acontecia na época dele. O livro fala muito dos países capitalistas centrais. Então, ele tá falando das cidades desses países capitalistas, das sociedades desses países capitalistas. Eventualmente, cara, isso é muito interessante nele, ele vai falar, por exemplo, de países que não são desse eixo mais central. Então, por exemplo, só pra fazer uma ilustração, tem um momento que ele fala do Brasil. Ele vai dizer o seguinte. Efetivamente, há 20 anos o Brasil não possuía mais de nove insignificantes manufaturas de algodão com 385 fusos. Hoje, a 40 e 5, entre as quais 5 possuem 40 mil fusos e lançam no mercado 30 milhões de metros de peças de algodão anualmente. Então, cara, o que é legal, então, entender? Ele tá vivendo uma época, tipo, de que o capitalismo, basicamente, são esses países centrais, entendeu? Que é Inglaterra, França, Alemanha, enfim. Aí você pode pegar Suez, Bélgica, Holanda, entendeu? Enfim, se você for pra Espanha já, eu acho que já não é muito o que ele tá falando. Se você for pra Portugal, menos ainda. Agora, não é nada o que ele tá falando. Por exemplo, quando você vai na América do Sul, entendeu? Na África, na Ásia, ele praticamente não fala da China, do Japão. Então, tipo assim, ele tá muito centrado lá na Europa, cara. Do que ele tá vivenciando e ele acha que o capitalismo era isso, entendeu? Como os outros autores fizeram isso também nesse período. Então, quando ele tem uma proposta de anarco-comunismo, ele tem uma proposta pensando a sociedade que ele tá vendo, cara. Então, tipo, imagina, porque hoje, cara, a gente pode pegar, receber uma informação da Polinésia instantaneamente, né? Tipo, sei lá, aconteceu um tsunami na Polinésia. Você vê o tsunami chegando num lugar, na hora que tá acontecendo. Agora, imagina, há 110 anos atrás, você recebeu uma informação da Polinésia. Cara, demoraria, sei lá, eu, às vezes um mês pra chegar essa informação. Então, ele, cara, ele não fala muito nesse livro. Ele até vai falar bastante da questão tribal, do apoio mútuo, ele fala. Entendeu? Quando ele quer discutir o apoio mútuo, ele vai falar de outras sociedades. Mas aqui ele tá muito preso é a sociedade europeia do século XX, início do século XX. Ok? Então, a primeira coisa, eu acho que é isso. Pra gente entender, segundo, o que ele tá pensando, né, o Proporte? Ele tá pensando numa sociedade na qual as pessoas não tenham mais, né? Tipo assim, não passam necessidades básicas, cara. Tipo assim, as pessoas não passam em fome. Entendeu? É isso que ele tá pensando. Uma sociedade na qual, tipo, as pessoas tenham a possibilidade de ter uma vida digna. Então, é isso que eu acho que ele tá questionando a todo momento nesse livro, a conquista do pão. Ele tá fazendo essas críticas, entendeu? À sociedade capitalista. Então, ele vai falar como é que ele acha que essa nova sociedade poderia se organizar. A partir do quê? A partir da realidade que ele tá encontrando. Então, por exemplo, ele vai falar da agricultura. Ele vê o quê? Que tem latifúndio. Que o latifúndio, esse cara, ele usa os trabalhadores e ele não trabalha. Então, ele tá pensando o quê? Esses caras tomarem o latifúndio, se utilizarem dessas terras pra produção, não para o seu proprietário atual, né? E aí, esse cara vai vender pra ganhar dinheiro e ficar mais rico. Mas, sim, pras comunidades. Ele tá falando dos donos das fábricas, o quê? Ah, o cara tem uma fábrica, ele explora os trabalhadores. E você tava falando de uma época, cara, que as pessoas trabalhavam, com certeza, 12 horas a mais. De 12 horas a mais, de 12 horas. Tipo, se apropriassem dessas fábricas. Produzissem pensando na comunidade. Produzissem pensando na sociedade como um todo. E não, tipo, nos lucros, né? Porque o capitalismo tem essa lógica, né? Tipo, o cara produz pra ele ter lucro. Ele não produz pra saciar as necessidades da sociedade. Então, ele tá pensando nisso, né? Ele tá pensando, então, nessa possibilidade. Ele não descarta, obviamente, que você vai ter que tomar essas terras. Você vai ter que tomar essas fábricas, né? Então, a tomada de terras, de fábricas, faz parte desse ideário que ele tem. Entendeu? Ele não acha que é só isso. Ele já começa a falar do comércio, dessa pequena burguesia, dessa classe média. Que também, você vai ter que tentar minimamente articular formas societárias na qual inclui essa classe média. Porque não é só burguesia e proletária já na cabeça dele. Entendeu? Em 1910. Então, ele fala essa questão do atravessador. Que você tem que bater de frente com ele. Então, eu tô tentando resumir aqui, né? Em 5, 10 minutos. O que ele tá falando. Que é um livro que tem, sei lá, 250 páginas, né? Então, tem vários capítulos. Então, por exemplo, tem um que chama as necessidades de luxo. Entendeu? Então, ele vai falar o quê? Ele não vê problema de ter luxo. Tipo, a pessoa ter direito a ir na... Então, ele fala do quê? Ele fala de ópera. Ele fala de teatro. Ele não fala nem de cinema. Não tem cinema ainda na época dele. Entendeu? E ele fala o quê? Uma sociedade que a pessoa possa ter isso. Ele fala da ciência. Tipo, a pessoa tem direito à ciência. Ele vê como um problema. O Estado financiar a ciência. Porque aí a ciência fica limitada aos interesses do Estado. Do capital fazer isso. Então, fica limitado ao capital. Entendeu? Então, ele quer o quê? Que o cara esteja individualmente. Ele tenha essa liberdade. Ele imagina o quê? Que se todo mundo trabalhar nessa sociedade. As pessoas vão cada vez trabalhar menos. Tipo, ele calcula de 4 a 5 horas por dia. E vão ter mais facilidade, por exemplo. Com arte, ciência, educação. E assim por diante. Ou seja, ele acha que a sociedade vai cada vez ficar melhor. No sentido assim. Vai ser um progresso atrás do outro. Por quê? Porque imagina se você deixar todo mundo pensar. As pessoas não têm. Elas ficam embrutecidas trabalhando 12 horas por dia. Então, elas chegam em casa e querem dormir. Elas não conseguem pensar em mais nada. Se você der essa liberdade. Imagina se não vai ter um gênio. Não se fala. Ah, tem um cara. É genial. Não. Vai ter vários gênios. Entendeu? Porque várias pessoas que não têm oportunidade no capitalismo. Vão ter. Então, ele está pensando nessa sociedade anarco-comunista. Entendeu? Bem. Na qual, então, não existe propriedade privada. Não existe propriedade privada. Ele deixa claro isso. Não tem nem propriedade. Ele nem fala de propriedade e posse. Quando vai falar o Proudhon. Tipo, a propriedade privada acaba. Os meios de produção ficam na mão dos trabalhadores. Entendeu? E aí, eles produzem voltado para quê? Para a necessidade das pessoas. Então, as pessoas, primeiro, qualquer necessidade. Comer, ter vestuário e ter habitação. Então, ele fala isso. Entendeu? Aí, depois, naturalmente, vão surgindo outras necessidades. E as pessoas também vão chegando a essas necessidades. Ok? Esse é o anarco-comunismo para o clopótico. Bem, pessoal. Ele está em 1910. Então, podendo problematizar. Depois a gente pode conversar mais. As sete horas vão ter que ser. Mas vocês podem conversar se quiserem. Enfim. Mas foi em 2020. Entendeu? Então, tipo assim. O que dá para pegar tudo? Então, eu teria que ler ele com mais cuidado. Entendeu? Para saber o que a gente poderia pensar em 2020. A partir dessas possibilidades que ele está levantando. Não, mas, por exemplo. Hoje, uma boa parte das pessoas. O laver delas é feito em casa. Elas nem saem. Né? É pela televisão. É pela internet. Ele nem imaginaria isso, cara. Ele nem fala nisso. Ele nem pensa em uma possibilidade. Entendeu? Mas ele pensa que hoje. Tipo. Nós temos uma sociedade na qual algumas pessoas têm acesso a algumas coisas. E outras estão trabalhando 14 horas, 15 horas por dia. Até mais do que na época dele. Hoje acontece com os motoboys. Os caras de Uber. Eles trabalham 17 horas por dia. Entendeu? Eles já acham absurdo que já trabalham 12. Ou seja, ele quer uma sociedade que as caras trabalhem menos. Para que todos trabalhem. Todos trabalhando. Né? Você vai conseguir fazer com que todos... Você tem uma vida digna. E aí, obviamente, ciência, arte vai ser uma coisa que vai fluir normalmente. Entendeu? Bem. Ele fala, então. Por exemplo. A gente pode pensar. O que significa hoje se apropriar das terras? Né? Na época dele você não tem mecanização quase de terras. Nossa. Né? Hoje você... Cara, antes que a gente vai falar. Amigo, vai... Você toma essa terra. Tem uns tratores gigantes. Eu não sei nem como ando no trator. Entendeu? Você acordou? Não tem coisas, cara. Quem não está nem pensando. Por que, bicho? Não tem mecanização de terra. Não tem mecanização quase das fábricas. Não tem robótica. Não tem nada disso. Não é assim. Bem, tomar a fábrica. Tem um monte de máquina lá que é robótica. Começar a fazer funcionar as fábricas. Então, você tem que ter alguma coisa técnica. Entendeu? Ou seja, eu estou dizendo assim. É um cara que está datado em 1910. Então, teria que se estruturar a educação voltada para isso. Eu acho que é isso que, de alguma forma, ele está pensando. Bem. Para fechar um pouco aí. Vou falar um pouco da Guerra Silvia Espanhola. Bem, bem pouco mesmo. Basicamente dizer. Como é que essas ideias chegaram na Guerra Silvia Espanhola? Como é que chegaram lá? As ideias do Cropópolis foram colocadas totalmente como ele gostaria? Então, a gente vai ver que existem várias possibilidades acontecendo na Guerra Silvia Espanhola. Porque é uma guerra, né? Então, tipo assim. Não é tipo... As pessoas vão aceitar isso de boa. Não, cara. Você tem um conflito acontecendo. Então, você faz uma revolução. Ao mesmo tempo, você tem que se armar. Então, você, em algum momento, as fábricas ficam nas mãos dos trabalhadores. Mas não para produzir bens e consumo. Mas sim, armas para os frontes. Entendeu? Porque aí, você fala. Vamos tomar garra para todo mundo. Aí, tu não tem cara e ninguém tem arma. Aí, o fascista vem com arma e mata todo mundo dirigindo. Entendeu? Com qual sentido? Então, você tem que fazer arma para o fronte. Então, tem tudo isso, né? Bem. E aí, eu vou pegar... E vou discutir o seguinte também. Que na Guerra Civil, você tem várias possibilidades. Porque você não tem só anarquistas. Do campo, vamos dizer assim, republicano, democrático, socialista. Você tem anarquistas. Você tem comunistas. Você tem o que hoje se chamaria trotskistas. Entendeu? E, cara, são visões diferentes sobre o que seria uma revolução. Então, eu vou pegar um cara que ele vai dizer, mais ou menos, como é que se dá isso. Você lembra? Cara, eu estou mais velho aqui. Eu já não estou enxergando direito, entendeu? Espera aí. Ah, vamos lá. Olha o que aquele cara fala. Tem um maluco aqui, né? Esse sistema, porém, não atingiu toda a estrutura econômica do território republicano. Sistema, tipo, de autogestão e tal, né? Que ficou caracterizado por uma significativa diversidade de formas de organização do trabalho e da produção. Então, tem várias. Uma, as fábricas, estabelecimentos comerciais, serviços públicos e propriedades rurais foram estatizadas. Mas, apesar de contarem com a administração de comitê dos trabalhadores, estávamos sob controle do Estado. Por quê? Porque você tem, por exemplo, na Cataluña, o governo comunista tomando o Estado, cara. Sabe o quê? Então, ele toma o Estado. O que ele faz? Ele faz o que ele fizeram na Rússia. Tipo, estatiza tudo. Estatizar não é coletivizar. É passar tudo nas mãos do Estado. Então, imagina, você está lá na Cataluña, tentando fazer revolução. Então, o Estado está querendo estatizar. Aí, ele fala. Diversos setores da economia ainda estavam controlados por setores da burguesia comercial e financeira, que se opunham ao golpe nacionalista. Olha que interessante. Dentro da Cataluña, onde você tem a revolução, tem gente que é contra os nacionalistas. Mas, eles têm fábrica. Está entendendo? E, não é simplesmente que você vai lá e tira do carro com a família. Espera aí, meu. Você quer acabar com a minha indústria, mas eu não sou contra vocês. Eu sou a favor. Então, minimamente, eles existem. Aí, ele vai falar. Cogestão realizada em estabelecimentos e fábricas. Onde o proprietário administrava juntamente com o comitê de trabalhadores. Então, tipo assim, tinha uma fábrica na qual o proprietário existe. Só que ele faz o quê? Vai ficar ligando aqui. Ele faz o quê? Ele pega e... Ele trabalha junto com os trabalhadores. O proprietário e os trabalhadores, entendeu? Tipo, o proprietário, ele é, tipo, revolucionário. Então, você vai pegar e tirar a fábrica do carro e matar ele? Não, é uma cogestão entre o proprietário e os trabalhadores dessa fábrica. E, quatro. As experiências de coletivização dos meios de produção e implementação da autogestão pelos próprios trabalhadores no campo e na cidade. Que é, basicamente, os anarquistas. Estou entendendo? Então, tipo, não é assim. Está todo mundo imbuído com o sentido de fazer a revolução. Cara, você tem o Estado tomando as propriedades. Você tem uma parte da burguesia que apoia a revolução e não abre mão das suas empresas. Então, você tem que fazer um trabalho com a área de cogestão. E você tem os anarquistas que vão tentar coletivizar ao máximo. Entendeu? Aí vem uma questão. Pô, e como é que fica, então, essa sociedade? Meu, essa sociedade fica bastante difusa, vamos dizer assim. Entendeu? Por exemplo, eu vou pegar o quê? Uma parte aqui. Pessoal, eu vou ler, cara. Porque eu não vou acabar lembrando de tudo. Entendeu? Vamos pegar como é que fica a questão do dinheiro. Que é uma questão que eu acho que vocês podem trabalhar depois, né? Tem dinheiro nessas coletividades? Como é que funciona? Entendeu? Aí eu peguei esse livro, que chama Geografia e Anarquismo. O cara fala da coletivização e ele vai dizer. Vai dizer o papo. Como é que os anarquistas viam o dinheiro? Basicamente é isso, né? Então ele vai dizer assim. Desde a ótica da maioria dos anarquistas espanhóis, a ideia de aceitar a existência do dinheiro era perigosa. Então os anarquistas, eles são contra dinheiro. Eles veem dinheiro, eles são contra. Incluso em período de transição. Nem na transição. Um sistema monetário implicava uma certa forma de centralização da regulação na circulação do dinheiro. A fixação de preços, etc. Por sua complexidade, só os especialistas em questões financeiras deveriam culpar-se disso. Só as pessoas que têm conhecimento poderiam se preocupar com isso. O resto da sociedade não deveria ter dinheiro. O que suporia é que os próprios trabalhadores não poderiam assumir o controle direto desse setor da economia. Isso é muito interessante. Por quê? Porque os anarquistas não tomam o dinheiro dos bancos. Eles não tomam. E esse dinheiro vai para onde? Ou ele vai para a mão dos fascistas, ou ele vai para a mão do Stalin. E aí existem as próprias... Algumas cooperativas do campo, cara, que são pequenas propriedades que funcionam, porque os anarquistas, eles querem coletivizar o campo, mas eles entendem que a individualidade pode acontecer, do cara ter uma propriedade. Esse cara, o que acontece? Ele começa a perder espaço para as coletividades. As coletivizadas são hiper-mega-produtivas e eles não têm produtividade nenhuma. O que faz? Os comunistas vão lá e manipulam esses pequenos proprietários para virarem comunistas. E parem de atacar os anarquistas. Então, cara, é muito complexo isso, entendeu? Tipo, não é tão simples. Então, a primeira coisa é essa questão do dinheiro. Então, tipo, os anarquistas são contra dinheiro, então os outros pegam dinheiro. E aí tinha uma questão que era qual? Não, tudo bem, mas você precisa de dinheiro. Você fala, eu não preciso de dinheiro, para essa sociedade. Mas, espera aí, cara. E se eu queira comprar alguma coisa fora da Espanha? Porque a Espanha está no mundo, né, cara? A Espanha não está no planeta sozinha. E se eu quiser comprar a água, por exemplo, eu preciso de dinheiro, eu vou comprar a água, mas como? Então, começa a ver também essas complexidades, vamos dizer assim, entendeu? Mas, bem, enfim, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Com relação à distribuição e consumo, né? Deixa eu ver se eu acho uma parte. Que livro que é esse aí, Amir? Esse aqui, esse que eu estou falando da Guerra Civil? Isso. É um livro, na verdade, não é só sobre a Guerra Civil. Ele chama geografia, é anarquismo e geografia em espanhol, entendeu? É que perguntaram aqui nos comentários. Ah, chama anarquismo e geografia em espanhol. Então, esse E é com Y. Aí vai dizer assim, Os anarquistas rurais conservavam como objetivo último a eliminação dos salários como medida do valor do trabalho e a abolição da moeda como valor e como fator determinante da troca comercial. Então, os anarquistas do campo, eles são contra a moeda. Aí vai dizer, na prática, como na teoria, se desenvolveram diversas formas monetárias. Tipo, eles acabaram com a moeda. Mas a ideia de moeda, segundo esse autor aqui, continuou, entendeu? Aí, onde se manteve uma certa forma de salário, esse era visto normalmente como uma forma prática de repartir uns recursos escassos e de estabelecer a troca com outras áreas. Bem, eu vou ler uma parte aqui rapidinho e depois eu vou fazer um comentário. Tá. A falha principal desse sistema... Pessoal, esse aqui é um cara, ele não é anarquista, você entendeu? Ele tá falando da guerra civil. Então, deixar claro, né? É devido à falta de qualquer outra medida de valor. Outra vez que foi preciso recorrer à moeda para assinar um valor de trabalho realizado. Todo mundo, o trabalhador, o médico, recebe cupons de cinco peçetas por cada medida de trabalho. Então, tinha, tipo, o cupom de trabalho. Entendeu? Uma parte dos cupons leva a inscrição PÃO. E cada um equivale a um quilo. Outra parte representa uma certa soma de dinheiro. Não obstante, esses cupons não podem ser considerados bilhetes de banco. Estão entendendo? Olha que interessante. E aí vem uma coisa para a gente pensar. Eles têm esses cupons, mas você não pode acumular cupons. Entendeu? Interessante. Você não pode acumular cupons. Porque senão você vira capitalismo. Esses cupons, eles têm o quê? Eles têm uma lógica, que é o qual? Eu pego o cupom e troco ele por alimento, troco ele por roupa. E aí ele fala aqui, por exemplo, dos trabalhadores receberem cupons. Aí você fala, e os caras que não trabalham? Por exemplo, o cara é um pai, sei lá, é um homem, uma mulher, e tem oito filhos. Que é muito comum isso na Espanha. A pessoa tem muito filho. Na lógica capitalista, como é que funciona? Se o homem trabalha, ele ganha o salário. Tipo, o cara trabalha de, sei lá, de padeiro. Ele ganha lá mil reais. Mas ele tem oito filhos para cuidar. Então, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir cuidar direito, porque ele recebe muito pouco. Não é assim que funciona o capitalismo? Nesse sistema, o que eles fazem? Eles criam salário família. O cara não recebe pelo que ele trabalha. Ele recebe pela necessidade que ele tem do tamanho da família dele. Entendeu a diferença? Ele recebe por necessidade. Eu trabalho sozinho, ganho aquilo para mim, para o meu sustento. Você trabalha e tem oito filhos, você não vai receber mais coisa que eu. Por quê? Porque você tem oito filhos. Então, você vai ter salário suficiente para trocar, cupons suficientes para trocar por... mercadorias que dê para que esses oito filhos sobrevivam. Entendeu a diferença? Então, não é aquilo que o Kropotkin fala, que é o fim da moeda, mas também não é tipo o sistema do trabalho, tipo o cara ganha por trabalho. Não é também porque se o cara tem uma família, ele vai ganhar mais simplesmente porque ele tem mais família. Aí, cara, são várias coisas bem interessantes para a gente fechar aqui, já são seis e meia, para vocês falarem também. Por exemplo, então, eles coletivizam o bonde. Os bondes começam a fazer o quê? Eles começam a andar mais, porque mais trabalhadores vão chegando ao centro, entendeu? Então, facilita a vir do trabalhador que não conseguia pegar o bonde, porque ele era caro. Eles têm ônibus. Esses ônibus vão para as regiões mais periféricas de Barcelona. Os ônibus não iam, porque não ganhavam, não tinham, tipo assim, lucro se eles fizessem isso. Então, começam a existir coisas que não existiam. Então, por exemplo, a água, nesse processo de coletivização, ela vai ficar hiper, mega barata. Aí, vai ter um consumo exagerado, tu não vai começar a consumir água, porque a pessoa não consumia água sempre, porque ela não tinha acesso à água, entendeu? E, por tabela, como é da água que gera energia, você vai ter energia para mais gente do que tinha. Então, você começa a ter um sistema na qual as pessoas minimamente estão tendo acesso ao que não tinham. Entendeu? Bem, mas eu estou resumindo muito, né, isso daí. Só que peço atenção, esse sistema vai de julho de 36 a maio de 37. Então, ele não foi de 1936 a 2015. Entendeu? Ele é basicamente um ano que você tem esse sistema, que depois os comunistas vão atacar esse sistema e depois os próprios fascistas vão entrar nessas regiões e vão acabar com isso. Entendeu? Ou seja, então, o que eu quero dizer aqui só para finalizar? O anarco comunismo que prega o Kropotkin, ele tem várias nuances, porque você não, nem todo mundo é anarco comunista na Revolução Espanhola, então você tem anarco sindicalistas, entendeu? E que aí tentam se adequar perante aquela situação que eles encontram, tipo, em algum lugar eles colocam aqui, fazendas são todas coletivizadas, existe essa coletivização, não tem dinheiro em algumas coletividades no sul da Espanha, algumas mantêm, outras tem esses cupons de trabalho, entendeu? Enfim, então tem várias possibilidades dessa sociedade anarco comunista. Então, eu quis dar um exemplo de como aquelas ideias do Kropotkin lá em 1910 de alguma forma se concretizou em 1936 que é, tipo, muito próximo do que ele escreveu, entendeu? Agora, cara, nós estamos em 2020, então também tem que perceber hoje, por exemplo, existem setores da economia que é completamente diferente, que não existia na época dele. Por exemplo, quando ele fala de entretenimento, ele está falando de ópera. Cara, entretenimento hoje é o quê? É Champions League, entendeu? É o baile funk. Hã? É o baile funk. É. São outras coisas, então, tipo assim, tem que pensar também, né, como é que você vai se apropriar da Fórmula 1? Fazer um processo de apropriação. Sacou? Tipo, sei, era muito óbvio, você ir lá, toma os teatros, você toma o lugar da ópera e você coletiviza, faz de graça, aí todo mundo começa a entrar nas óperas, mas e hoje? Como é que você vai coletivizar Fórmula 1, o NBA? Não sei, são coisas, cara, que não tinha na época dele, não dá nem para pensar, né? Não sei. Então, eu queria colocar isso para vocês, enfim, aí, que eu acho para mostrar um certo contraponto, pode ser, com o que vocês vão falar depois, beleza? Obrigado, Amir, pela exposição aí, lógico que em pouco tempo não tem que ser muito resumido, eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando, que está mandando pergunta aqui nos comentários, só queria pedir aqui que tem um rapaz aqui que ficou tumultuando nos comentários e a gente já sabe como é que é o modus operandi dessa galera, né? assim, enfim, eu fiquei, tem uma hora que eu fiquei aqui prestando atenção nos comentários, então, assim, começou com desrespeito, alguma coisa assim, eu vou dar bloco, beleza? Só para avisar mesmo. E aí, eu não sei, cara, eu vou no banheiro agora rapidão, como de praxe, e aí, se o Ian quiser fazer alguma pergunta para o Amir agora, até a hora dele sair, que ele vai ter que sair mais cedo e trocar uma ideia, ou se você não quiser perguntar nada também, eu olho aqui nos comentários e já mando umas perguntas da galera aí, você quer fazer... O que você acha, Amir? Não, vamos conversar nós dois, então. Tá, eu já volto. Eu acho interessante. Se você quiser falar também, tipo, alguma coisa, aí é falar em cima do que você falar, a gente tenta fazer aproximações daquilo que eu falei, enfim, você fica à vontade. Então, assim, pelo que você falou, você falou até de dar um contraponto e tal, mas eu não conhecia muito a questão da Revolução Espanhola, se assim, mais por fora, que teve, não foi uma economia homogênea, tiveram comunos que adotaram mais a questão do vale, outros que já foram mais para um lado mais radical de abolição do dinheiro mesmo, mas eu acho que o que você falou vai muito mais em concordância com o que eu penso do que em discordância, do que um contraponto mesmo, acho que é muito mais complementar do que uma antítese, porque o anarquismo de mercado que eu proponho não é exatamente o mesmo que o Henrique e a galera mais aninja propõe, até eu não gosto muito de me definir como aninja, eu assim, eu bebo bastante do aninja, mas eu gosto também do bakunin, eu tenho apreço pelo cropote, que eu já li, eu não li o A Conquista do Pão ainda, mas eu li o Palavras de um Revoltado dele, que ele faz até uma crítica, que o, só voltando um pouco a Proudhon, quando o Proudhon vai escrever o modelo de economia dele, no sistema de contradições econômicas, ele se baseia na comuna feudal, nas comunas feudais e como que elas se interagiam lá, que a terra era comum, mas que ainda existia um sistema de mercado e o cropote não vai falar o quê? Que justamente esse sistema de mercado que ainda existia nessas comunas, que circulava, que as mercadorias circulavam com base num sistema mais impessoal, que não tinha esse controle e tudo mais, vai acabar gerando a estratificação e a desigualdade, que seria um dos fatores que daria origem ao capitalismo. Eu concordo com isso e eu acho que a ideia de um anarquismo de mercado é meio que na linha oposta. Seria um mercado que não seria livre no sentido liberal da coisa, sabe? Por mais que ele beba do pensamento liberal, eu acho que o anarquismo todo bebe um pouco do pensamento liberal para acabar não caindo em autoritarismo também, mas o liberalismo clássico, essa questão, tipo o fundamento de que um dos fundamentos do liberalismo mais clássico seria de que não existe o modo certo de viver, essa coisa de tal modo de viver é um modo burguês, não sei, eu vejo que no anarquismo isso não existe, cada um escolhe o seu modo de viver desde que não interfira na vida do outro. A questão é que o anarquismo vai fazer a sacada, que não é só uma questão política isso, existe um sistema de classes que também está impedindo as pessoas de seguir o modo que elas querem viver, e qual que é a questão do anarquismo de mercado? Seria um sistema bem parecido até com o que você falou da Revolução Espanhola, que as mercadorias ainda teriam uma base individual, se você for pegar os enunciados da microeconomia, ele vai bem de acordo com o que você falou com os enunciados, que seria, certos bens acabam sendo escassos, algumas pessoas vão realizar algumas outras coisas mais que outras, etc. E, mas não seria tipo assim, você só ganharia dinheiro se você trabalhasse, etc, etc. Não. Qual que seria a ideia, né? Bancos, como o Crudon fala, de bancos do povo, que vão se associando, que vão acumulando dinheiro, que assim, vão ter todas as pessoas daquela região, daquela comuna como associados, e que vai distribuindo esse dinheiro conforme vai sendo necessário. Então, as pessoas que ganham esse dinheiro, elas podem trocar livremente, mas caso, por exemplo, aconteça uma crise de superprodução, ou uma desigualdade muito intensa, o banco pode voltar a distribuir dinheiro e recolher esse dinheiro, né? Então, seria um mercado que é livre, mas não apenas livre, como é organizado pelos próprios trabalhadores, entendeu? Tipo, eu acho que muitas vezes, quando fala em mercado, a pessoa já pensa muito na visão liberal do que seria um mercado. Existe uma base liberal, mas existe um rompimento também, que é ver a questão das classes, ver que ser livre não é a mesma coisa que ser desordenado, né? Você precisa de uma ordenação mínima para as coisas. Tá, mas deixa só para, só para, assim, em cima do que você está falando, né? Deixar claro, não é nenhum justo e valor, né? Mas lá, o que eu entendi, lendo agora, e refletindo, eu tinha lido, né? A questão do dinheiro é revidual, cara, tipo, assim, eles evitam ao máximo, pelo menos os anarquistas, entendeu? Eles evitam ao máximo você ter dinheiro. Então, por exemplo, quando você está falando do Banco do Povo, cara, é que eu falei para o Henrique outra vez, né? Tipo, eu li para o Dom muito atrás, que bicho, cara, acho que eu tinha 18 anos, então, imagina, cara, mais muito tempo, cara. Eu não vou lembrar, cara, então, tipo assim, é até difícil discutir com vocês, sobre isso, né? Mas que eu quero dizer assim, falando com o Alexandre, que a gente tinha conversado, né? Outro que eu falei para o Henrique, me parece assim, cara, na Guerra Civil Espanhola, o dinheiro, ele é como se, ele só existe, cara, num momento ainda dessa organização vingar, entendeu? Tipo, eles não, tanto que o cara fala, os anarquistas são contra dinheiro, eles não querem dinheiro, então, tipo assim, eles entendem que o dinheiro é um empecilho, ou o Cropótica, por exemplo, quando ele faz a crítica à Comuna de Paris, ele vai pegar no quê? Que a Comuna de Paris mantém salários, então, o que ele vai falar? Olha, a Comuna de Paris manteve salários, manteve moeda, e o que a Comuna de Paris fez? Ela aumentou os salários ainda, o que ela fez? Tipo assim, os professores viram pouco, o maior salário vai ser dos professores, ele fala, meu, o que você está fazendo é manter a estrutura, tipo, de ter salário para diferentes profissões, entendeu? O que eu entendi, por essas leituras, de que as pessoas, quando tem essa coisa do cupom, cara, tipo, é muito diferente, por exemplo, de uma pessoa ir lá e pegar o dinheiro, tipo assim, não é uma pessoa física que vai lá só, porque ela pode representar uma família, então, parece assim, como eu não acabei ainda, eu não criei um sistema, um fim da moeda, esses cupons servem para quê? Servem para minimamente as pessoas conseguirem ter acesso a esses bens de consumo, entendeu? Tipo, ter acesso, por exemplo, o cara colocar pão nesse peito com chumbo, nesse ticket, entendeu? Então, por exemplo, eu preciso de pães, então, quantos pães precisa uma pessoa? Todo dia, cara, eu não, sei lá, vou comer quantos pães, sei lá, dois por dia, três, né? Então, eu vou lá, tenho direito a três pãezinhos, só que se eu tenho uma família, eu tenho, eu sou eu, minha esposa e sete filhos, três pãezinhos não vai dar, né, cara? Eu vou ter que cortar pedacinho para cada um, aí, então, você vai ter direito, sei lá, quinze pãezinhos, entendeu? Então, esses tickets, eles servem para minimamente as pessoas terem acesso a esses bens de consumo, eu acho que, enfim, o que eu acho que é diferente, então, do cropote para o que vocês estão falando, né, tipo, para o cropote principalmente, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem salário, não tem moeda, se a gente acha que isso é impossível, meu, aí, cara, é uma outra discussão para a gente fazer, entendeu? Mas para ele, não tem. Na guerra de vida espanhola, quando acontece isso, ela tem essa questão mais do que, tipo, de facilitar o cara ter o acesso ao bens de consumo, você entende? Não é o dinheiro, o dinheiro não tem o valor por si só, eu não, o que adianta eu ter um monte de cupons, entendeu? Guardar em casa os cupons, não vai adiantar nada, por quê? Porque ele só tem, ele só tem viabilidade quando eu troco ele com o bens de consumo, entendeu a diferença? Então, não é dinheiro, como você está falando, tipo, do banco do povo, não, eu não estou falando que você está, que está errado o que você está falando, só para entender, entendeu? Tipo, eles não pensam nisso, tipo, não tem como acumular dinheiro, porque não tem como acumular esses tickets, o que serve é, trocas, é, pelos bens de serviço, não, mas pode continuar, porque eu acho que está legal a discussão, é que eu vou ter que sair daqui 15 minutos, mas por enquanto, não, tranquilo. Bom, bom, só deixar claro aí que o, o Amir falou para mim no começo, antes da live começar, que ele não é anarco comunista, né, que ele é, ele é, ele se considera sem adjetivos, né, anarquista sem adjetivos, ele está trazendo aí, só uma, está expondo uma ideia. É, eu não vou defendendo, deixa para mim e fala assim, não, Amir, isso não funciona, eu não vou ficar triste. É outra, é, outra discussão aí, né. Vou chorar, não, meu, cara, eu só não é isso, entendeu, tipo, cara, eu também faço críticas ao propósito, entendeu? É, um ponto que eu achei interessante que você falou, foi sobre a questão de que, seria meio que uma, uma espécie de mudança gradual, né, esses tickets que eram adotados, eram para ter uma base, para que de fato um dia o consumo fosse livre, né, fosse com base nas necessidades, e direto da, sem precisar de algum tipo de... Isso, mas depende do lugar, entendeu? Tem lugar, eu conheci velhinho, quando eu tinha a sua idade, e essa é verdade, quando eu tinha 18 anos, eu conheci senhores que participaram da Guerra Civil Espanhola, eles participaram, cara, não é tipo assim, eu li um livro, não, eles estavam lá na Guerra Civil, eles estavam lá lutando na Guerra Civil, e eles falaram para mim, um deles falou uma vez para mim o quê? Que as padarias eram todas coletivizadas, isso ele até comenta aqui, então o que acontece? Tinha 500 padarias, então eles unificam as padarias, para quê? Não precisa ter 500 padarias na cidade, porque essas 500 padarias, porque tem 500 patrões, entendeu? Então eu unifico, e eu consigo produzir mais, então eles estão pensando na produtividade, tinha por exemplo barbeiros, tinha 500 barbeiros desempregados, e tinha um monte de barbearia, e o que que eles fazem os vários artistes? Eles unificam as barbearias em, sei lá eu, 30, e aí fazem o que os outros trabalhem, então eu estou tentando o quê? Que a pessoa trabalha, que a pessoa tenha acesso a esses bens de consumo, e aí o que que ele falava, só para você entender, ele falava o seguinte, a pessoa ia na padaria e falava assim, por exemplo, para não falar que tem dinheiro, entendeu? Essas moedas, eu quero 10 pãezinhos, e o cara falava, ele ia lá atrás, pegava 10 pãezinhos, e dava para a pessoa, a pessoa embora, aí você fala, caraca, e eu falava, mas e aí? Aí acontecia o quê? Está aqui meia hora, uma hora, duas horas, botei fazer mais pão e vinho, só que aí é o quê? Mostrar para a pessoa, que ela não precisa 10 pãezinhos todo dia, ninguém come 10 pãezinhos todo dia, ela está acostumada, a lógica capitalista, entendeu? Tipo, eu preciso acumular, eu preciso comer, sabe, eu vou lá, compro 10 pãezinhos, porque eu não sei se eu vou ter tempo, para comprar 10 amanhã, sacou? Aí era um processo de reeducação, inclusive isso aconteceu no campo, e surgiram essas universidades, de reeducação, tipo, as pessoas se reeducam, não, só para entender, tipo assim, é que existem vários, várias formas, entendeu, Ian? Essa que você está falando também existiu, mas existiu a coisa que não tinha nenhum, entendeu? Não, só que eu quero falar isso aí, mas pode continuar, eu não estou tirando a sua palavra, fica tranquilo, é só tentando. Não, só estava tentando lembrar meu raciocínio, sobre o que eu estava falando, ah tá, então, sobre essa questão que você falou e tal, de algumas que usavam esse meio, assim, porque não viam, de certa forma, como trazer o consumo livre, assim, de cara, né, seria meio que uma etapa de transição. Isso. Eu, essa ideia, me soa, assim, interessante, por quê? Se você for ver, assim, hoje, não existe, assim, muito, se você, assim, na área de economia, pelo menos, né, na academia, você não tem, assim, nenhum modelo, nada, assim, que dê base para um sistema comunal, que seja, assim, muito grande, entendeu? Tipo, você vai ter modelos, assim, socialistas, que vão ser de mercado, por exemplo, mas você não vai ter, tipo, nenhuma pesquisa, nenhuma modelagem econométrica, nada assim que, tipo, que explique como resolver algum problema que possa surgir, até porque a gente não testou muito esse tipo de negócio, de economia, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso da questão da transição, de, tipo, assim, eu acho que todo mundo aqui concorda que nunca vai existir um mundo que seja, de fato, perfeito, a gente tem que tentar alcançar isso sempre, mas nunca vai ser algo que vai, de fato, se consolidar. É uma economia, assim, de, uma economia comunista, assim, como uma economia de mercado, vão ter esses problemas, a gente vai ter que pensar em modos de resolver quando a gente se deparar com eles. E eu penso que o modo mais prático, assim, de trazer isso, nessa realidade, eu não sou contra, assim, não tenho problema nenhum moral, nenhum problema prático, não tenho problema prático, quer dizer, que seria a questão dessa falta de estudos e pesquisas mesmo. Eu acho que o ideal mais seria, tipo assim, um sistema de mercado, que você fosse aos poucos trazendo o modelo comunista, o modelo comunal, baseado em necessidade, e conforme vão aparecendo os problemas, sei lá, a gente percebe que na hora de alocar os recursos, assim, com base no cálculo de base, que o Cropotico vai falar, né, o cálculo baseado na, o cálculo que vem das bases, necessidade das bases, sei lá, a gente descobre que tem algum problema administrativo nessa questão, e daí, tipo, a gente já vai ter dado, vai poder modelar em cima disso, descobrir como que se resolve. Mas, me sou um pouco arriscar demais, só tentar trazer isso, de modo expansivo, começar com isso e se expandindo, sem de fato ter essas soluções para essas questões, que a gente nem sabe ainda quais são. Enquanto para o mercado, assim, a gente tem, sei lá, quase quatro séculos de, bastante estudo acadêmico, que a gente já viu, de como solucionar, crise da superprodução. A gente sabe hoje, que se tiver uma crise de superprodução, a gente pode amenizar ela, expandindo a base monetária, esse tipo de coisa. Ou talvez expandindo a base de tipo de trabalho, se pode adaptar para uma visão anarquista, né? Em que o dinheiro seria, se comportaria de modo diferente. E eu penso mais nesse sentido, assim, entendeu? Eu acho que um dos principais pontos, assim, que me levou à questão do mercado, é a questão da praticidade, a questão de estudo, do que a gente já tem de conhecimento científico, de como lidar com esses problemas, que a gente já conhece. Bom, beleza. Não, é uma divergência do que você pensa com o propósito, mas até aí tudo bem. É que eu acho que tem que ficar claro, às vezes, muitos, às vezes, falam para mim assim, ah, eles são muito a favor do mercado, entendeu? Mas eu acho que está ficando claro como é que vocês estão pensando. Eu posso até não concordar, mas para mim é óbvio que vocês não são capitalistas, entendeu? Vocês acham que ainda, bem, pensei isso também, né? Uma forma de mercado tem que existir dentro desse processo, né? Não é isso? Não, beleza, porque é diferente, por exemplo, na minha cabeça, daqueles que acham que o capitalismo tem que vingar, entendeu? São lá na capitalista, né? Então, é o caso de vocês. Uma coisa também é diferente, assim, do mercado, que seria o mercado anticapitalista para o capitalista, né? É que o capitalismo seria meio que, é uma descrição até do Polany, que ele vai, inclusive, vai ser um crítico do mercado em todos os níveis, né? que ele vai definir o capitalismo como se fosse a mercantilização da terra e do trabalho, né? É como se fosse um estágio, um estágio final do mercado, em que o mercado para de mercantilizar só as coisas que estão circulando pela sociedade e começa a mercantilizar também o que produz essas coisas, que é o próprio trabalho e a terra que está sendo usada para aquilo, né? Inclusive, o próprio capital vai começar a existir capital em cima de capital, etc. Eu acho que a ideia de um mercado anticapitalista é meio que voltar um pouco atrás em relação a isso, entendeu? Tentar parar de mercantilizar tudo até chegar a um ponto em que a gente não mercantilize nada. Não sei se ficou claro assim o que eu quis dizer, mas seria meio que ir regredindo. Não, entendi. Inclusive, tem um livro, mas não é do Kropotkin, que eu acho que um dos vídeos que eu trato lá no meu canal é do William Morris e ele fala tipo de um comunismo a partir de uma sociedade sem dinheiro e sem Estado, entendeu? Enfim, eu tentei mostrar esses dois lados porque tipo, ah, mas como é que isso se dá na prática? Vamos pensar, sei lá. Ah, isso se dá na prática dessa forma, entendeu? peraí, 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 peraí. Então, pessoal, aqui, manjado, faltam cinco minutos que eu vou ter que já mandar o link para mim aqui, mas ainda faltam cinco minutinhos. Então, só para, tipo, ficou claro a exposição assim para vocês? Sim, ficou, com certeza. Não é, porque também, não é tipo, dizer, ah, tá certo, é errado, é bom, é ruim, cara, isso pouco me importa, o importante é que fique claro. bem, aí vocês vão apresentar, mas eu acho que o Duyan já ficou um pouco mais claro como é que ele está pensando, entendeu? E aí depois, eu vou tentar voltar, então, quando for sete, eu acho que sete e meio eu consigo voltar, entendeu? Porque eu tenho essa conversa com a professora aqui, são mais duas professores, na verdade, né? Eu acho que dá para fazer isso até umas sete e meio. Mas, enfim, beleza? Beleza, fica bom. Então, eu vou conversando aí, daqui a pouco que eu apareço. É, ó, eu acho que é só você clicar naquele link que eu mandei para você que você consegue voltar, tá bom? Beleza, então. Aí, você, se vocês tiverem mais alguma questão, eu voltando sete e meia, vocês colocam no papel, entendeu? E aí? Beleza. Mas eu acho legal também, o Henrique e Ian, eu acho legal vocês apresentarem, cara, porque se eu, vocês têm que falar também, porque, tipo assim, pode ficar claro para algumas pessoas o que vocês pensam, mas para outras, cara, pode ser que as pessoas sejam confusas, entendeu? Então, quanto mais falarem, mais fica esclarecido isso. Mas agora, infelizmente, eu tenho que sair mesmo que eu vou ter que entrar nesse negócio do Google Meet. Beleza? Beleza. Falou, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais. Tá. Bom, então, o Amir falou um pouco aí, o Ian também, e eu vou falar aqui algumas coisas e vou focar no título da live aí, que foi divulgado o Flyer. vamos conversar sobre o mercado, né? É, vamos trocar uma ideia. Eu trouxe aqui algumas coisas para falar, porque é o seguinte, o título é Anarquismo e Mercado são Incompatíveis, porque o Amir, ele estava falando para mim que tem uma galera dele que ele conhece, que ele está trazendo aqui para o canal também, que eles não entendem como isso pode ser possível. Eles ainda têm, sei lá, um preconceito, como se isso fosse capitalismo, né? E eu estava falando para ele que não é muito diferente, por exemplo, dos Ancaps, né? Que os Ancaps, eles pensam que o mercado necessariamente é capitalista, o comércio é necessariamente capitalista. E daí, quando você fala de anarquismo, de mercado anticapitalista, tem alguns anarquistas sociais, anarco-comunistas, anarco-coletivistas, que pensam que o mercado também é necessariamente capitalista, né? Engraçado que nesse ponto eles concordam, o Ancap e alguns anarquistas sociais. Então, eu queria, e aí a gente vai trocando uma ideia aí, você falou um pouco também sobre a sua visão de anarquismo de mercado, né? Mas eu nem vou expor muito sobre o anarquismo de mercado, que o que eu quero fazer aqui, na verdade, é explicar o porquê que o mercado, ele é compatível com o anarquismo. Daí você entra também falando algumas coisas aí, mas enfim, o que que acontece? Tem algumas pessoas que pensam que o anarco-capitalismo é a mesma coisa que o anarquismo individualista. Tanto os anarco-capitalistas, que chegam desavisados aqui no canal e na página, eles acham que é a mesma coisa. O anarco-capitalismo é a mesma coisa que o anarquismo individualista. E também outras pessoas que não são nem anarco-capitalista, nem anarco-individualista, elas pensam que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? O anarquismo individualista, ele surge pelo menos um século antes do anarco-capitalismo. Então, o anarco-individualismo surge no século XIX e o anarco-capitalismo surge no século XX. O anarquismo individualista é anticapitalista, o anarco-capitalista não, evidentemente. Enfim, aí eles se diferem na teoria econômica também. Então, por exemplo, os anarquistas individualistas, eles consideram a teoria do valor trabalho, enquanto que os ancaps consideram a teoria do valor subjetivo. E não só, né? Os anarco-individualistas, nós anarco-individualistas, consideramos a consequência lógica socialista da teoria do valor trabalho, que diz que é ilegítimo rendas não trabalhistas. Então, o juro, o lucro, o aluguel são rendas que a pessoa está ganhando dinheiro sem trabalhar, então não é legítimo, certo? E aí, eu acho que por causa dessa confusão, na outra live, eu ouvi alguns comentários desse tipo, né? Pessoas falando assim, ah, mas o individualismo, o individualismo é incompatível com o anarquismo. Geralmente, a gente fala que o capitalismo é incompatível com o anarquismo, então, acho que esclarecer também esse ponto rapidamente. O capitalismo, sim, ele é incompatível com o anarquismo, porque é o seguinte, o anarquismo, ele é historicamente anticapitalista, e um dos princípios do anarquismo, então, todas as vertentes do anarquismo, para ser anarquista, ao meu ver, tem que defender, tem que ter esse princípio princípio como um dos fundamentos, que é ser contra hierarquias, né? O autoritarismo, enfim. Então, o anarcocapitalismo, ele ignora isso, então, você está juntando duas coisas que são antagônicas, o anarquismo é anticapitalista, é anti-hierarquias, e o capitalismo, ele é hierárquico, né? Então, não dá para você misturar essas duas coisas, mas o individualismo dá. Não é incompatível o individualismo com o anarquismo pelo seguinte. É, vou pensar que o individualismo é uma filosofia, né? Ele pode ser tanto mutualista quanto comunista. A economia é secundária, né? O individualismo, porque existe essa confusão também, que muita gente, e volta e meia, tem que explicar isso, cara, porque, infelizmente, a palavra está viciada, né? Mas, enfim. O individualismo, ele não se refere a isolamento ou atomismo. Não se refere a isso, tá? Tipo, cagar para... Nem a você, tipo... É, exatamente, cagar para todo mundo e passar por cima de todo mundo, não. O individualismo, ele... O individualismo filosófico se refere à soberania individual ou ao direito individual, né? De forma bem resumida. Tipo, a autonomia do indivíduo, a escolha do indivíduo, o consentimento do indivíduo. O individualismo filosófico se refere a isso. A autonomia, o consentimento do indivíduo, né? Então... Eu acho que... Eu acho que se for levar para uma máxima, a frase que representaria o individualismo seria que não existe uma forma certa de se viver, né? Tipo... Não existe uma forma uniforme para você adotar da sua vida. Tem um livro do Steven Pinker. Steven Pinker não é anarquista. Tem gente que vai colocar ele mais como centro-direita, mais como centro-esquerda. Mas durante o livro O Novo Iluminismo, ele faz uma sátira com a galera revolucionária do início do século XX, né? Que seriam os marxistas e tal. Galera mais autoritária. E daí ele fala o seguinte, que ele faz uma metáfora que é o seguinte. Um revolucionário sobe numa praça e daí ele chega e fala Ah, porque quando nós aplicarmos a revolução, todo mundo vai comer bolo de chantilly com morango. Aí chega um cara e fala Mas eu não gosto de bolo de chantilly com morango. Aí ele fala Depois da revolução, você vai gostar de bolo de chantilly com morango. Eu acho que essa seria a visão de liberdade não individualista, né? De que existiria um modo certo de se viver e você não está vivendo esse modo porque tem algo te impedindo disso. E o individualismo seria o oposto, né? Você vai ser livre quando você, de fato, poder seguir o que você considera certo para você. sem atrapalhar as pessoas, sem criar uma hierarquia sobre isso, etc. Porra, legal, cara. Bem pontuado. Serviu para ilustrar bem aí que realmente essa confusão acaba acontecendo por isso, né? Porque na live passada, por exemplo, teve comentário aí que o rapaz comentou que individualismo é incompatível com anarquismo, né? Então, eu acho que existe a confusão de que anarquismo individualista é a mesma coisa que anarcocapitalismo. Mas acho que ficou bem claro isso. E assim, meu, é uma... É um problema, realmente, porque se você falar em individualismo, as pessoas... Inevitavelmente, as pessoas entendem egoísmo no sentido... Não no sentido estirnerista, né? Mas aquele egoísmo... Você cagar para a sociedade. As pessoas têm esse preconceito, né? Então, existe um vício na palavra... E assim, eu fiquei pensando... Pô, se fosse para abandonar, então, essa palavra por ser problemática, a gente ia abandonar quase todas as palavras aí que são levantadas nesses debates aqui. Porque o capitalismo é uma palavra viciada, o socialismo é uma palavra viciada, o próprio anarquismo é uma palavra viciada. Então, muita gente pensa que anarquismo é bagunça. Então, se tiver que abandonar o individualismo, eu vou ter que abandonar todas essas palavras, né? Porque elas geram problema. E se não for para abandonar, então, infelizmente, tem que ter esse trabalho aí de volta e meia, tem que ficar explicando de novo o que é isso, porque as pessoas têm essa noção errada. Mas, enfim... O que eu queria falar também, cara, é porque o Amir falou assim que... Que nem eu estava falando no começo, né? Que o mercado... Muitas pessoas acham que o mercado é intrinsecamente capitalista. E que o anarquismo é incompatível com o mercado. Então, essa que é a questão da live aqui, né? Lógico que também a gente tem outras questões para abordar, né? A economia comunista, o Amir já falou, você vai falar um pouco da economia solidária daqui a pouco. Então, vou tentar ser breve para falar aqui o porquê que o anarquismo, ele não é incompatível com o mercado. Então, vamos começar aqui. E, meu, assim, se você que está assistindo a live aí, se quiser contestar isso, não tem problema, tá? Eu não sou dogmático. Eu estou buscando aqui a verdade, a liberdade, a justiça, a coerência. Então, se você me mostrar uma nova evidência, eu não vou ser dogmático e ficar, não... Entendeu? Se você falar, não, isso que você defende é liberalismo, não tem problema, cara. Eu me assumo liberal. Eu não vou ficar... Vou querer o rótulo anarquista. Igual o Amir estava falando. Eu não vou ficar chorando. Enfim, aí é uma outra discussão. Mas aí, para me contestar, você vai ter que contestar alguns outros autores aqui que eu trouxe aqui para citar hoje, para embasar o meu argumento. E, logicamente, que independe de quem está falando e o que importa mesmo é o argumento, mas eu sei que nem é... Não é assim para todo mundo. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma citação de Proudhon. O Proudhon, que é o primeiro autor da história a se declarar anarquista, né? O primeiro também a atribuir um sentido positivo à palavra e também é o primeiro autor que delineia teorias que vão dar base fundamental para os movimentos anarquistas que surgem posteriormente, né? Tanto que o federalismo de Proudhon, quase todas as vertentes do anarquismo se baseiam no... têm como base essa teoria de Proudhon e rejeitam a teoria econômica, que é o mutualismo, né? Então, mas independente. Eu acho que para você ser anarquista não é a teoria econômica que vai prevalecer e sim aquilo que eu falei no começo. Você ser contra a hierarquia, a exploração do homem pelo homem e o autoritarismo, etc. e tal, né? É isso que define um anarquista. Então, se uma teoria econômica proposta por um anarquista do século XIX vem a ser obsoleta e você abandona aquilo, não é isso que vai fazer você deixar de ser anarquista, ao meu ver, certo? Então, o que Proudhon fala no livro que é a propriedade sobre o comércio, por exemplo? Ele fala o seguinte, abre aspas, o comércio só existe entre os homens livres. Por toda a parte podem haver transações conseguidas pela violência ou fraude, mas não há comércio. E o comércio, para ser legítimo, deve estar isento de desigualdade e deve ser voluntário. Defino o comércio ou a troca como um ato de sociedade. Porém, a troca, para ser justa, deve ser entre produtos que tiveram o mesmo custo de tempo e despesas. Fecha aspas. Então, o Proudhon fala isso do comércio e a gente vê aí que, para ele, comércio e troca é a mesma coisa. Defino o comércio ou a troca como um ato de sociedade. Então, para ele, comércio e troca é a mesma coisa, mas não é capitalismo, certo? Uma coisa que é importante aqui é o seguinte, o comércio sempre existiu. O capitalismo, não. O capitalismo é um modo de produção que surge com a Revolução Industrial. e se você pegar os outros modos de produção, você vai ver que existia comércio, por exemplo, no modo de produção feudal, no modo de produção asiático, escravista, etc. É interessante, é bom pontuar que a sociedade que o Proudhon vai estar olhando para escrever o que ele escreveu, a sociedade ideal para ele, é uma sociedade que é pré-capitalista, inclusive. Que vão ser as comunas feudais. Ele vai estar olhando para essas comunidades, vai estar escrevendo com base nelas. E elas, assim, já existia o comércio entre elas, mas não existia nada que pudesse caracterizar o capitalismo, né? Que são a propriedade sobre os meios de produção, propriedade sobre a terra, mercantilização do trabalho, mercantilização da terra. Então, existe um mercado ali, uma estruturação em pessoal das trocas e tal, mas você não tinha um modo de produção capitalista. Boa, bem pontuado. E uma coisa que é interessante, porque o modo de produção capitalista, ele depende do mercado, da produção de mercadorias. É uma coisa que, tipo, isso existe desde sempre, mas o aspecto peculiar do capitalismo é que ele depende disso. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, existia comércio, mas não era a forma hegemônica de produção da economia daquela sociedade. Era a outra, né? É a forma hegemônica de economia que vai caracterizar aquele modo de produção. Então, no modo de produção escravista, a economia dependia da mão de obra escrava e não do comércio como a gente conhece. Eu acho que a grande questão do capitalismo é que ele pega o mercado e meio que incorpora o mercado em todas as esferas da vida. Ele deixa de ser uma coisa somente da economia, da circulação dos bens, da comida, da tecnologia, etc. E passa também a ser... Ele começa a mercantilizar, sei lá, as relações sociais, começa a mercantilizar a arte, começa a mercantilizar o trabalho, a terra, que ninguém produziu a terra, né? Quando a gente chegou aqui, a terra já existia. Ele começa a pegar essas coisas que não são necessárias de serem mercantilizadas, que não precisam de circular, que a gente não precisa já alocar elas para conseguir viver, a gente não tem que produzir elas, e começa a tratar isso também como mercadoria. Eu acho que é esse o ponto em que a coisa se torna capitalista e meio que o mercado passa a agir contra as pessoas. Muito bom, cara. Legal. E uma coisa também que é interessante aqui agora para os próprios ANCAPs, cara, que é o seguinte, o Proudhon, ele fala que o comércio, para ser legítimo, ele tem que ser consentido e voluntário, né? Em que se existe violência ou fraude, não é comércio. Então, assim, a violência, ela é muito objetiva, né? A gente consegue perceber muito facilmente quando uma transação se dá por meio da violência, né? Mas quando é fraude, por exemplo, já fica mais difícil de você identificar. Então, é uma questão importante, eu acho, para trazer aqui, porque ele fala que tem que ser entre valores iguais, equivalentes, né? Para as duas partes do que estão trocando nesse mercado, elas têm que estar sob condições de igualdade, né? Então, assim, para entender isso melhor, eu trouxe aqui um outro trecho de um outro autor, tá? Que é o Joshua King Gingles, que é um anarquista individualista norte-americano do século XIX, que ele vai falar o seguinte, a relação atual de capital e trabalho é uma relação mista entre contrato e status, sustentado pela ficção da lei como uma de liberdade contratual, enquanto mantém potencialmente todas as características essenciais da servidão. Em guerras industriais e interferência governamental, ele diz o seguinte, a operação de qualquer empresa que aumenta a riqueza é cooperativa, ou seja, então, a operação de uma empresa que aumenta a sua riqueza, ela depende da força coletiva, né? Enfim, e aí ele continua aqui, e sua lógica na divisão do produto do trabalho conjunto só pode ser frustrada pela ficção de que o trabalhador aceitou receber salários por contrato voluntário, mas sendo despojado de seu direito comum à terra e da oportunidade de usar os materiais e forças comuns, ele não pode fazer nenhum contrato equitativo e não pode ser assim concluído. Então, ele estava falando aqui, que a relação de capital e trabalho é uma relação desigual e não é uma relação, no caso, voluntária, é legítima, né? Que o contrato dessa relação é nulo, porque existe um pé de desigualdade aí, né? O trabalhador, ele foi despojado, isso é um fato histórico, tá? Ele foi despojado da terra para que essa relação se desse dessa maneira, né? Fosse desigual dessa maneira, né? E ninguém está falando aqui de uma igualdade absoluta, mas sim de uma igualdade primeiro de jurídica, eu acredito, né? E materiais, uma igualdade, assim, uma pequena disparidade, uma desigualdade que não seja significativa. No caso da economia da sociedade que a gente vive hoje, existe toda uma estrutura de coerção que mantém essa relação desigual, né? Então, por isso que esse contrato é nulo e o Proudhon aqui também, ele fala o seguinte, no mesmo livro, que é a propriedade, né? Que a maioria dos contratos de propriedade foram estabelecidos com base na guerra e na invasão e depois repartidos de forma desiguais e para alguém aceitar isso, esses contratos só poderiam ter sido impostos pela força e recebidos pela fraqueza e, no caso, são nulos. O consentimento tácito da posteridade não lhes dá validade e se vive num estado permanente de fraude e iniquidade. Quer comentar alguma coisa? Eu tinha pensado em um ponto, espera, deixa eu lembrar. Fui longe aqui. Eu deixei você falando e acabei esquecendo. Pode continuar. Depois, quando eu lembrar, eu repontuo. É uma... E muitos autores... Proudhon, não. Proudhon já escolheu um nome diferente para usar, né? Que, no caso, ele fala no livro o que é a propriedade, que a propriedade é roubo. E ele escolhe um nome novo para usar, que é posse, né? Então, para Proudhon, a posse é legítima, né? Os frutos do trabalho, aquilo que você produziu. Então, por isso que, para ele, a propriedade sobre a terra é ilegítima, porque, que nem você falou aí, ninguém produziu a terra, né? A terra já estava aí. Então, você se apropriar no sentido de... do jeito que se dá no capitalismo, né? Você pode usar um pedaço de terra desde que você use e ocupe aquele pedaço de terra, né? Enquanto você estiver usando e ocupando, para Proudhon, é legítimo. E se você precisa de outras pessoas para usar e ocupar aquilo, aquilo vai ser igualmente de vocês, né? Ninguém vai ser mais dono por ter sido o primeiro ou algo assim. Igual uma fábrica. Se você precisa de mais gente para fazer a fábrica funcionar, não tem como falar que você é mais dono do que os outros. Aquela fábrica está precisando de todo mundo. Exatamente. E o pessoal, principalmente os liberais, os anarcocapitalistas, eles raciocinam, eles não entendem que a propriedade, né? Quando muitos autores antigos falam sobre propriedade, muitos deles estão falando de forma genérica, né? Existem vários tipos de propriedade, que não só a propriedade privada capitalista ou a propriedade privada liberal. Então, você tem a propriedade, cadê aqui que eu tinha anotado? A Lodial tem a propriedade feudal, enfim, tem vários tipos de propriedade, né? E para o Ancap, por exemplo, tudo é propriedade camponesa. E para o Ancap, tudo é propriedade, né? Até o corpo do cara é propriedade. Propriedade dos meus... Não, esses dias eu ouvi um falando que seu corpo é sua propriedade, que se você quiser, você pode pegar seus braços, arrancar eles e vender para alguém. Como assim? Tipo, os caras... É isso que eu falo, entendeu? Tipo, essa questão de mercantilizar tudo. O mercado deixa de ser uma coisa para se aplicar ao que está sendo produzido, a fazer as coisas circularem de um lado para o outro, de um modo impessoal, né? E se torna algo que vai reger todas as esferas da vida e que ele para de servir a gente para a gente começar a servir ele. É nesse ponto que eu acho que começa a ser capitalismo. Eu lembrei o que eu queria pontuar sobre o que você estava falando. Você falou sobre a questão da política de cercamentos, né? De que as terras eram tiradas dos camponeses. E tem muita gente que pensa que, sei lá, isso aconteceu em um contexto muito específico da Europa. Mas não. Aonde o capitalismo foi chegando, esse fenômeno foi acontecendo. Quando as relações capitalistas começaram a chegar no Brasil, isso também ocorreu aqui com a lei de terras, com como os escravos foram tratados de modo a não terem terras, não terem como produzir essa própria subsistência e dependerem de outros para isso, né? Dependerem dos meios de outros. E isso deu toda a base para a desigualdade que a gente tem hoje aqui que é bem específico. Uma coisa interessante também sobre como se deu o capitalismo brasileiro é que aqui não teve uma ruptura de classe, né? Igual costuma ter. Que tem a burguesia, a burguesia vai, sobe, ocupa o espaço que a nobreza antes ocupava e se torna uma nova classe dominante, né? No capitalismo, no Brasil, isso não ocorreu. As famílias que comandavam as terras desde antes do reinado foram as mesmas que participaram do golpe para a formação da república e são as mesmas até hoje. Então, assim, no Brasil ainda é pior porque nem houve um rompimento de classe, nem existe a ideia de que uma classe pode subir, que você sozinho pode ir lá enriquecer. Por isso que isso é muito mais raro no Brasil ainda por cima, né? Porque uma das ideias da burguesia é a gente tem que acabar com o sistema porque esse sistema não permite quem produz muito subir. São as mesmas pessoas, são as pessoas da família que estão lá em cima. Só que no Brasil ainda são as pessoas das mesmas famílias que estão lá em cima, o que é pior ainda. Então, assim, dá para o capitalismo ser pior ainda do que é em alguns casos, do que é no contexto europeu e tal. Bem observado, cara. Não teve a ascensão da burguesia aqui no Brasil, não rolou, né? Foi a própria nobreza que continuou. Sim, sim. O Proudhon, tem um texto dele que é lançado póstumo, né? Que chama Teoria da Propriedade, que ele fala o seguinte, uma primeira coisa a observar é que, sob o nome genérico de propriedade, os apologistas desta instituição confundiram, seja por ignorância ou por artifício, todas as formas de posse. Então, o sistema comunal, enfiteuse, usufruto, sistemas feudais e alodiais, etc. Então, só para complementar aquilo que eu tinha falado antes, né? E, como eu falei, né? Então, o pessoal aí que alguns anarquistas que pensam que o mercado é incompatível com o anarquismo, eu trouxe aqui também uma citação, três citações aqui, né? Vou citar um pouco, é um livro que tem aí na internet, depois eu passo aqui a referência, tá? Que falam sobre Marx e Engels e também sobre Proudhon. Então, por exemplo, a noção de que como os anarquistas individualistas apoiavam a propriedade privada, eles apoiavam o capitalismo, está claramente errada. Isto é, por duas razões. Em primeiro lugar, a propriedade privada não é o aspecto distintivo do capitalismo, é a exploração do trabalho assalariado. Em segundo lugar, e mais importante, o que os anarquistas individualistas queriam dizer como propriedade privada era distintamente diferente do que se entende por teóricos sobre a direita libertária ou o que geralmente é aceito como propriedade privada no capitalismo. Assim, o apoio, a propriedade privada não indica apoio ao capitalismo e é a propriedade privada de forma genérica que eu estava falando. Então, na primeira questão, é importante observar que existem muitos tipos diferentes de propriedade privada. Se citar Karl Marx, não está muito fora de lugar. Abre aspas. A economia política confunde, em princípio, dois tipos muito diferentes de propriedade privada, um dos quais repousa no trabalho do próprio produtor e o outro na exploração do trabalho de outros. Esquece que este último não é apenas a direta antítese do primeiro, mas cresce no túmulo do primeiro e em nenhum outro lugar. Na Europa ocidental, terra natal da economia política, o processo de acumulação primitiva é mais ou menos realizado. É o contrário lá nas colônias. Lá, o regime capitalista enfrenta constantemente o obstáculo apresentado pelo produtor que, como proprietário de suas próprias condições de trabalho, emprega esse trabalho para enriquecer a si mesmo em vez do capitalista. A contradição desses dois sistemas econômicos diametralmente opostos tem sua manifestação prática aqui na luta entre eles. O Capital, volume 1, página 931. Então, assim, no capitalismo, a propriedade acaba por ser o direito por parte do capitalista de apropriar-se do trabalho não remunerado de outros ou de seu produto e a impossibilidade por parte do trabalhador de se apropriar de seu próprio produto. Em outras palavras, a propriedade não é vista como idêntica ao capitalismo. As condições históricas da existência do capital não são dadas de maneira alguma com a mera circulação do dinheiro e mercadorias. Ela surge apenas quando o proprietário dos meios de produção e subsistência encontra o trabalhador livre e disponível no mercado como vendedor de sua mercadoria a própria força de trabalho. Assim, o trabalho assalariado para Marx é a pré-condição necessária para o capitalismo e não a propriedade privada como tal. Os meios de produção e subsistência, embora permaneçam propriedade do produtor imediato, não são o capital. Eles só se tornam capital sob circunstâncias em que servem ao mesmo tempo como meio de exploração e dominação do trabalhador. O capital página 730, página 264 e página 933. E para Engels, antes da produção capitalista, a indústria era baseada na propriedade privada dos trabalhadores em seus meios de produção, isto é, a agricultura do pequeno camponês e o artesanato organizado em guildas. O capitalismo, argumentou, era baseado nos capitalistas que possuíam meios sociais de produção que só são praticáveis por uma coletividade de homens e, portanto, se apropriavam do produto do trabalho de outros. Ambos, deve-se notar, também fizeram essa mesma distinção no manifesto comunista, afirmando que a característica distintiva do comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. A propriedade artesanal e camponesa é uma forma que precedeu a forma burguesa, que não há necessidade de abolir, pois o desenvolvimento da indústria já destruiu em grande parte. Isso significa que o comunismo não priva nenhum homem do poder de se apropriar dos produtos da sociedade. Tudo o que faz é privá-lo do poder de subjugar o trabalho de outros por meio de tal apropriação. Isso é uma fala de Engels. Então, aqui, Marx e Engels, obras selecionadas, página 412, 413, 414, 47, 49. Citamos Marx e Engels simplesmente porque, conforme as autoridades do socialismo, elas são aquelas que os libertários de direita ou marxistas, por sinal, não podem ignorar ou descartar. Excusado será dizer que eles estão apresentando uma análise idêntica a de Proudhon em o que é a propriedade e significativamente Godwin em sua justiça política, embora é claro as conclusões tiradas dessa crítica comum do capitalismo sejam radicalmente diferentes no caso de Proudhon. Isto é, deve ser enfatizado simplesmente a distinção de Proudhon entre propriedade e posse. O primeiro é roubo e despotismo, o segundo é liberdade. Em outras palavras, para anarquistas genuínos, propriedade é uma relação social e que um elemento chave do pensamento anarquista, social e individualista era a necessidade de redefinir essa relação de acordo com os padrões de liberdade e justiça. Então, o que os anarcocapitalistas fazem quando apontam que os anarquistas individualistas apoiavam a propriedade é entender mal a crítica socialista do capitalismo. Parafraseando Marx, eles confundem dois tipos muito diferentes de propriedade, um dos quais repousa sobre o trabalho dos próprios produtores e o outro sobre a exploração do trabalho de outros. Eles não analisam as relações sociais entre as pessoas que a propriedade em questão gera e, em vez disso, concentram-se nas coisas, ou seja, a própria propriedade. Assim, em vez de se interessar pelas pessoas e pelos relacionamentos que elas criam entre si, o anarcocapitalista se concentra na propriedade e, na maioria das vezes, apenas na palavra e não no que a palavra descreve. Essa é uma posição estranha para alguém que busca liberdade, pois a liberdade é um produto da interação social, ou seja, as relações que temos e criamos com os outros e não um produto das coisas. Propriedade não é liberdade, pois liberdade é um relacionamento entre pessoas e não coisas. Nos ambientes sociais pré-capitalistas, quando a propriedade pertencia diretamente ao produtor, as defesas capitalistas da propriedade privada podem ser usadas contra ele. Até os argumentos de John Locke a favor da propriedade privada poderiam ser usadas contra o capitalismo. Enfim, me prolonguei aqui. Esse trecho é do Kevin Carson? Cara, esse aqui é do FAC Anarquista, que começou respondendo a um fórum na internet que respondia perguntas frequentes sobre anarquismo e ficou tão extenso que virou um livro, mas tem na internet, é fácil de achar e aí tem uma sessão que fala só sobre o anarquismo individualista. Qual que é o ato? São vários autores. Entendi. Legal. Mas eles trazem referências aqui certinho, né? Então, na verdade, tipo, são recortes, né? Tem alguns que comentam aqui também, mas enfim. É, a gente podia explicar o que seria, né? Um sistema de mercado anticapitalista, porque, tipo, a gente tá falando aqui o que não seria, mas talvez a galera pode estar em dúvida do que seria. Eu posso emendar isso já falando sobre economia solidária, eu acho que tem bastante a ver uma coisa com a outra. Pode falar. Eu gosto de pensar que um mercado anticapitalista seria o momento em que a economia solidária deixaria de ser uma alternativa ao sistema que a gente tem hoje para se tornar o moderno, hegemônico. O que é a economia solidária, né? O conceito, ele foi criado pelo Paul Singer, que ele é um professor de economia austríaco, mas que dá aula no Brasil. E não é da escola austríaca, ele é só austríaco mesmo. Ele nasceu na Áustria. E o que ele quer dizer com a economia solidária? Seriam todos os sistemas de organização de produção que podem existir dentro do capitalismo, mas que não obedecem aos fundamentos dele, que seria propriedade sobre os meios de produção, é o que eu já falei. E daí, só que, não é algo que surgiu com ele, ele apenas nomeou isso. essas ideias já existem desde os chamados socialistas ricardianos do final do século XVIII, né? XVIII ou XVII, não tem dúvida agora. Que vai ser o Thomas Hodgkin, o John Gray e alguns outros. William Thompson também, é isso. E o que que são esses socialistas ricardianos? Eles vão ser pessoas, eles ainda, pra quem, caso alguém esteja vendo, tipo, tá ouvindo a palavra socialismo, talvez a pessoa já tá pensando num sistema de economia planejada pelo governo, coisa e tal. Não é isso. Nesse tempo, socialismo era pra se referir a toda doutrina que de algum modo se opôsse ao capitalismo. E esses autores, eles vão pegar o Smith, o Ricardo, que vão tá analisando, né? Eles vão tá saindo da sociedade feudal, o capitalismo tá na sua fase mercantil, tá começando a se consolidar, os dois nem vão usar a palavra capitalismo, eles vão chamar de sociedade industrial, enquanto que a sociedade passada, a feudal, eles vão chamar de sociedade agrícola, né? Seria uma transição da sociedade agrícola pra industrial. E daí, eles vão tá analisando aquilo, vão tentar achar um princípio pelo qual as coisas estão, as mercadorias estão sendo distribuídas e eles vão falar que é pelo trabalho. O que tá distribuindo as mercadorias pelas pessoas é o trabalho. E o ideal seria que o Estado tava na sua fase mercantil, né? Ele tava interferindo muito nas coisas. Era ele quem determinava os preços, ele que determinava qual metal seria a base, etc. Daí o o Smith e o Ricardo vão falar que seria melhor se ele deixasse simplesmente o trabalho por si só definir essas coisas, né? E daí, seguindo essa lógica, esse princípio do valor que seria o mercado, os ricardianos vão olhar o seguinte, se é o trabalho mesmo que deveria tá distribuindo essa riqueza, por que que o cara lá que é dono da fábrica, que não trabalha nada, que erdua a fábrica da família dele, tá ganhando dinheiro e quem de fato tá trabalhando não tá conseguindo viver de forma digna, né? Então eles vão meio que inverter a lógica, eles vão pegar esses fundamentos do mercado que o Smith e o Ricardo vão defender, mas vão falar que aquilo não tá se aplicando à realidade. E pra se aplicar teriam que se fazer mudanças na estrutura de como que aquela sociedade industrial tá surgindo. E daí eles vão propor uma ideia oposta àquilo, né? Que seria o capitalismo. Eles vão falar o quê? Que ao invés das coisas terem donos, dos meios de produção terem donos, seriam melhor se existissem cooperativas. O John Gray, por exemplo, que é um deles, não sei se você sabe a história dele, ele era um cara muito rico, né? E daí ele herdou toda a riqueza da família dele e daí o que ele fez? Ele cooperativizou tudo, tipo, ele deixou de ser dono de tudo e deu pros caras tudo. Ele, inclusive, eu acho que ele é réu do maior processo da história da Inglaterra porque a família tentou processar ele pra devolver o patrimônio pra família. E daí o processo é muito confuso. Tipo, o cara mesmo não queria nada. E daí, no caso, esse tipo de coisa, as cooperativas que vai surgir nessa época, economias voltadas pra família, economias de pequena escala, de apoio mútuo, tudo isso vai ser chamado por economia solidária pelo Paul Singer. Daí outra coisa que ele vai chamar de economia solidária vai ser o que o... uma coisa muito parecida com o que o Proudhon fala do Banco do Povo ou que o Green fala, né? Seriam bancos que vão ser formados pelo próprio povo, né? Que vai dar crédito pras pessoas, vai dar acesso ao crédito que antes elas não tinham, criar uma economia paralela pra que elas possam ter acesso a bens de consumo e esse tipo de coisa. E o Paul Singer também vai considerar isso a economia solidária. Inclusive, isso existe no Brasil, não sei se você sabe, que são chamados os bancos comunitários. Esse começou com a iniciativa... Pô, me deu o branco da iniciativa agora. Em São Paulo, me deu o branco do nome... Palmas, Palmas. O nome da iniciativa é Palmas. E cresceu muito, assim, é de uma comunidade bem marginalizada mesmo. Eles fundaram, né? Eles mesmos fundaram, criaram sua própria moeda e daí o que aconteceu? Eles criando sua própria moeda, eles se punibilizando lá entre eles, eles começaram a poder consumir os próprios recursos deles. O que eles tinham, eles podiam circular entre eles. Talvez não entre quem estivesse fora, mas só circulando entre eles eles conseguiram enriquecer muito com essa prática, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, assim, que eu acho que no caso é o que fundamenta a economia solidária e que eu acho que quando, se um dia se tornasse hegemônico, seria o que levaria um mercado anticapitalista, né? Se esses bancos se associassem, começassem a ganhar mais espaço, começassem a existir mais cooperativas, essas cooperativas só se associassem entre si, usassem uma moeda que as pessoas mais ricas não tivessem acesso, esse tipo de coisa, com o tempo você teria um sistema de mercado que não seria capitalista, né? Seria um sistema de mercado em que as bases de produção seriam coletivas, que as pessoas tenham acesso a crédito, que as pessoas tenham um controle maior da economia que está ao redor delas, elas fariam mais parte desse processo, né? Elas teriam mais poder de influência. Eu acho que é essa que é a coisa de um mercado que se propõe a não ser capitalista, é um mercado que vai levar em conta o interesse de todo mundo e não um sistema de interesse que acaba levando em conta quem tem mais do que os demais, né? Acho que é essa que é a grande pegada da economia solidária e por que eu acho que tem muito a ver com um sistema anticapitalista. Legal, cara. É o que você falou do socialista socialistas ricardianos, né? Bem interessante. Ah, uma coisa também é que o Paul Singer ele fala que a economia solidária seria o mais próximo de um socialismo que a gente pode ter no capitalismo. Ah, legal. É, os socialistas ricardianos eles vão dar base para todo o movimento socialista que surge depois, né? Inclusive Marx se baseia bastante no Rodskin é o próprio Proudhon também provavelmente conhecia as ideias deles, né? Que é, por exemplo o David Ricardo o liberal clássico David Ricardo ele deu ali da galera dele, né? Surgiram três vertentes diferentes então você tinha os ricardianos que eram mais na linha do Thomas Malthus, né? Que iam defender os proprietários de terra a galera do próprio Ricardo mesmo foi defender os capitalistas e a galera que seguiu esse caminho que uma parte dela vai ser a que vão fundar a economia neoclássica e daí os que foram os ricardianos que foram defender o trabalhador, né? Que foi isso que você falou se o valor vem do trabalho então por que que quem tá trabalhando tá na miséria, né? É interessante uma coisa que do mesmo jeito que nessa época surgiram socialistas ricardianos existe uma ala na academia eu descobri faz pouco tempo inclusive que vão ser os socialistas hayekianos eles vão pegar os fundamentos do hayek sobre a simetria da informação que eu já falo só explicando resumidamente pra quem não sabe o hayek é um economista assim bem renomado as ideias dele foram bem absorvidas assim pelo consenso acadêmico né? pela ortodoxia econômica e a ideia principal dele é de que dentro de um sistema de mercado não só no sistema de mercado né? ele tem uma teoria sobre conhecimento de que as informações seriam assimétricas as informações estão dispersas na sociedade você não consegue juntar elas né? você não consegue fazer uma lógica matemática perfeita com elas pra atender o interesse de todo mundo com o planejamento e daí os socialistas hayekianos vão falar o seguinte que no sistema capitalista ele corrobora pela centralização então o modelo que o hayek fala não é um modelo capitalista por mais que ele defenda o capitalismo não vai de acordo com isso o ideal seria um modelo em que em que houvesse descentralização né? que existissem cooperativas tudo mais pra que essa assimetria de informação fosse sanada pelo mercado porque o capitalismo vai alienar o mercado de um jeito que ele não vai conseguir sanar então parece que é meio que uma tendência né? sempre que surge assim uma doutrina nova pra defender o capitalismo vai surgir alguém que vai perceber ó, não é bem assim isso é verdade mas isso não defende o que você quer que isso defenda é é o da escola austríaca o hayek é um dos poucos né? que conseguiu uma relevância dentro da academia né? sim, sim é porque ele não usa praxeologia né? ele não usa beleza bom só pra uma última coisa que eu queria trazer também é que é o seguinte pra bater de novo nessa tecla né? a galera que acha que mercado é incompatível com anarquismo né? então por exemplo continuando aqui aquela citação do aquele do fac anarquista né? vamos falar do malatesta agora o que que ele acha disso então olhando para Tucker e os anarquistas individualistas descobrimos que outros socialistas os consideravam socialistas também então outros socialistas consideravam os anarquistas individualistas como socialistas também é o caso de Rudolf Rocker que afirmou que não é difícil descobrir certos princípios fundamentais comuns a todos eles e que os dividem de todas as outras variedades do socialismo todos concordam com o argumento de que o homem recebe toda a recompensa de seu trabalho e reconhecem nesse direito a base econômica de toda liberdade pessoal todos consideram a livre competição de forças individuais e sociais algo inerente à natureza humana eles responderam aos socialistas de outras escolas que viam na livre concorrência um dos elementos destrutivos da sociedade capitalista de que o mal reside no fato de termos muito pouca concorrência em vez de muita concorrência uma vez que o poder do monopólio tornou a competição impossível pioneiros da liberdade americana página 160 mal atesta da mesma forma viu muitas escolas de socialismo incluindo o anarquista o autoritário o socialista o autoritário o individual eita acho que caiu hein vixe a galera tá me vendo ainda será vocês estão me ouvindo ainda ou eu caí também vocês estão conseguindo me ouvir ah eu caí também vixe a mortadela não deu não deu pra pagar a conta da net ah beleza faz alguma pergunta então sei lá até o Henrique voltar eu vou vou tentar responder alguma coisa sobre sobre o que a gente falou se eu conseguir responder eu respondo ah o Henrique voltou eu acho Henrique Oi o Bin pode falar a diferença do valor no mutualismo no Ancon cara a principal diferença é que o Ancon vai tentar superar essa relação de valor que existe na distribuição das coisas se for falar assim de um valor que exista se for considerar valor o princípio em que as mercadorias as mercadorias não né os produtos são distribuídos na sociedade seria o valor pro Ancon seria a necessidade né quanto as coisas devem ser distribuídas para as pessoas conforme a necessidade delas mas o Ancon a ideia dele é tentar superar essa relação de valor porque valor diz respeito a um sistema de mercado ainda na visão deles você vai ver isso no Dejac ele falando sobre a questão de que não dá para separar não dá para traçar a nível individual quem produz uma coisa para eles tudo é produzido socialmente para você produzir sei lá uma ferramenta alguém vai ter que ter feito a comida que você vai comer no dia etc etc alguém ter que ensinar a produzir aquilo então toda a produção vai ser a nível social daí não existiria um 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 extrato do valor e pro mutualista né pro mutualista mais clássico o valor vai ser o trabalho quanto você trabalha em algo mas os mutualistas mais modernos o Carson o Fodver já vai já vai tentar fazer uma síntese dessa ideia de valor mais clássico com o o que os neoclássicos vão falar com o que o Alras vai falar com o que o Marshall vai falar de que existe uma base de utilidade também para definir o valor o Marshall vai falar que o valor é como uma tesoura né uma das lâminas da tesoura vai ser a utilidade e a outra o trabalho você não consegue separar as duas senão você vai perder sua tesoura então para ele ambos seriam importantes mas isso depende da escola de mutualismo porque tem mais de uma escola você vai ter os mais clássicos e os mais modernos o que vocês acham de agorismo eu acho interessante a ideia da contra-economia mas agora o agorismo como uma doutrina anarquista em si eu acho ele um pouco incompleto a teoria de classe que o Conger vai propor eu não acho tão interessante assim eu acho falta falta abordagem mas agora no sentido de contra-economia vai bem de acordo até com o que eu estava falando da economia solidária né você vai ter sistemas economias paralelas poderes duais econômicos que de certa forma vão enfraquecendo mesmo que minimamente o poder vigente e vão dando uma base para quem está à margem poder poder ter acesso a bens de consumo eu me apropriei da live pior que eu nem sei como que cancela a live então eu vou deixar rolando até até ele voltar eu também não sei como que a live não caiu enquanto deixa eu ver se alguém pergunta mais alguma coisa o que você acha do cacodismo cultural não tenho resposta para isso falta estudo rofba de okropotkin eu acho que caramba difícil essa hein eu acho que que o kropotkin ganha acho que ele ganha na porrada rofba de não tem muita cara de que que sabe brigar não faço pergunta séria aí gente tá já que ninguém tá perguntando nada eu vou vou falar um pouco de um exemplo de sociedade de mercado e que não foi capitalista ela não foi anarquista também mas é um exemplo que eu acho muito interessante que foi a a Iugoslávia do Tito é ele houve o processo de de anticapitalização não sei se a palavra tá certa de lá foi junto foi no mesmo período em que estava ocorrendo a revolução russa o Tito era um marxista né mas diferente da revolução russa ele tirou uma interpretação diferente de como deveria deveria ser a sociedade socialista e daí ele meio que criou um estado mínimo socialista por assim dizer é os meios de produção essas coisas ficaram na mão dos trabalhadores e o estado meio que desenvolveu um papel de democracia liberal você tinha parlamento você tinha liberdade religiosa você tinha essas coisas é um exemplo interessante porque mesmo rompendo com os fundamentos do capitalismo o meio de produção eram coletivizados esse tipo de coisa mas ainda tinha um crescimento muito alto do PIB o PIB começou a crescer monstruosamente eu acho que coisa de 10% ao ano 15% alguma coisa assim você teve um índice de alfabetização no país muito grande a população era quase toda analfabeta em pouquíssimo tempo a população se alfabetizou e o que levou ao rompimento não foi a questão econômica em si mas foi uma disputa étnica que começou a ocorrer quando o Tito morreu porque o Tito representava ele era muito querido pela população toda e quando ele morreu meio que a coisa desmoronou toda assim tinha uma começou a haver disputa entre os islâmicos e os católicos ortodoxos lá dentro e isso acabou dando fim ao sistema mas é um exemplo interessante assim de como você pode ter um sistema socialista que ainda tenha mercado e que funciona não é algo assim longe que nunca aconteceu óbvio que não era perfeito também né mas era alguma coisa e funcionava muito bem o que você acha de epistemologia eu não tenho tanto conhecimento assim eu já li eu já li um pouco de Descartes de Locke eu tento mais a ser a ser mais materialista mais realista mas é algo assim que eu tenho que ter bem mais conhecimento ainda eu na verdade eu tenho bastante dificuldade para entender epistemologia teoria do conhecimento filosofia da ciência é uma coisa assim que eu tenho bastante dificuldade qual a melhor forma de acabar com o Estado qual a estratégia eu acho como eu falei eu gosto da ideia de economia solidária eu acho que se você criar uma base teórica para isso uma base de hegemonização desse tipo de economia já seria um grande passo sem precisar de métodos agressivos mas eu também acho que hora ou outra é necessária ação direta ações mais agressivas de reação esse tipo de coisa eu só não acho que no curto prazo a gente tem base para isso a gente primeiro precisa de uma mudança cultural esse tipo de coisa porque a mudança não é só econômica também tem um monte de fator hierárquico que existe na nossa cultura questão do patriarcado questão do racismo todo esse tipo de coisa que talvez não tenha que acabar a gente não vai conseguir acabar mas pelo menos flexibilizar essas estruturas para a gente ter uma base para um dia a gente tomar ações mais mais palpáveis você se ali se tem coisas pois é né cara eu não sei se eu encerro essa live não sei como é que eu faço aqui agora será que se eu cancelar aqui encerra é galera eu acho que eu vou eu vou tentar encerrar a live aqui porque parece que o Henrique não vai voltar não e o Amir também não deu não deu nenhuma pista né de que vai voltar o que vocês acham continua aqui ou encerro não sei é eu vou encerrar galera então valeu aí por todo mundo que participou puta entrevista viu é vou agradecer depois de novo ao Henrique por essa oportunidade gostei muito de poder falar aqui por algumas ideias e é isso espero poder participar mais de lives aqui falar de mais coisa contribuir um pouquinho com o pensamento e é isso então falou bom e não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto